Você já ouviu falar na proteína Harpin? Ela foi criada nos Estados Unidos e está na agricultura brasileira há 4 anos. É uma proteína natural que ajuda as plantas a extraírem o melhor do ambiente e dos nutrientes. Já foi testada em cana-de-açúcar e agora está em experimentos no tratamento de sementes de trigo. Vamos conhecer? É um bioestimulante registrado no Brasil como fertilizante foliar. Vamos ver melhor nessa demonstração. A proteína secretada por bactérias fitopatogênicas ativa a fisiologia da planta, fazendo com que ela reaja e aconteça incremento de fotossíntese e desenvolvimento da raiz. Com isso, a maior absorção de nutrientes e mais resistência a estresse. Você pode aplicar na folha, você pode aplicar em qualquer parte viva da planta. Não verde, mas viva. Então, assim, tem gente que aplica na raiz, tem gente que aplica no tronco, na cana, por exemplo. A gente aplica, às vezes, no próprio como da cana. Então, assim, a gente já tem, por exemplo, mandioca. O pessoal faz mergulha dentro da solução, as manivas de mandioca. Então, assim, ela é bastante eclética, bastante flexível. E ela tem sempre um excelente resultado, independente da forma como você está aplicando. Nos testes em trigo, esta é a primeira safra, com lavouras na região de Cascavel, no Paraná. O produto é aplicado na semente. A expectativa é que a proteína ofereça mais força na emergência da planta e na defesa em relação a doenças como a ferrugem. A gente acredita que os resultados vão ser excelentes, mas é o primeiro ano que nós estamos testando na cultura do trigo no Brasil. Temos vários testes lá fora do Brasil, quando os resultados são na casa de 10, 15, 20% de aumento de produção. Mas aqui no Brasil é a primeira vez que nós estamos testando. No vídeo da área demonstrativa, podemos ver como o trigo nasceu com mais força. No comparativo das fotos, podemos ver, à esquerda, o desempenho com a proteína e à direita, 100. E na testemunha, o desenvolvimento radicular. Mas qual é o custo-benefício disso que ele vai ter em produtividade para a sua lavoura? O que ele deve pesar na hora de escolher um produto biológico para atuar sozinho ou para complementar o químico que ele já usa? A gente não recomenda a substituição de nenhum químico. Naturalmente, a planta vai fazer um uso melhor do químico. É natural. Ou seja, a gente habilita a planta a usar os recursos que ela já recebe de uma maneira mais eficiente. Pode até acabar reduzindo um pouco o uso de químicos. Como a planta vai estar mais forte, mais sadia e desenvolvendo-se melhor, então pode acontecer de ter menos necessidade de químico. Mas a gente não recomenda isso. A gente recomenda que o produtor avalie e acompanhe.